E pra quem chegou até aqui e não sabe o bagulho do dropshipping... Não sabe o que é? Não sabe que bagulho é esse, não é pirâmide não. Não é robôzinho de pique, né? Dropshipping nada mais é que um modelo de logística, né? Hoje em dia as pessoas... Eu abri um box de perguntas ontem, um é que falou assim, tu acha que tá tarde pra começar um dropshipping? Eu falei, mano, quando eu comecei, a galera falava que era tarde, tá ligado? Ah não, isso vai estar saturado aqui, não sei o que, só que o modelo de dropshipping nunca vai saturar porque é apenas um modelo de logística. A partir do momento que você encontra um fornecedor que consegue fazer esse modelo de logística, você consegue vender. Tá ligado? Então você consegue vender qualquer coisa no modelo de dropshipping. Você apenas tem que saber fazer oferta e tráfego, tá ligado? Esses são os pontos principais pra você fazer dropshipping hoje em dia. Agora essa parte aí, o pessoal sempre comenta, né? Ah, tá saturado, tá... Não, não tá. O mercado... Fala mais só disso aí pra galera. O mercado, cada vez que passa, ele tá se profissionalizando cada vez mais, tá ligado? Isso é normal. Eu fico puto que a galera fala que é muito fácil, ah, com 100 reais tu começa. Mano, você pode até começar, mas é muito difícil você ter resultado. Você não consegue investir em tráfego pago tendo 100 reais, tá ligado? Você tem que querer não fazer um tráfego orgânico, chamar um no X1, entrar em grupo de Facebook pra divulgar a sua loja ou algo referente a isso, tá ligado? Então pra quem quer começar realmente investindo em tráfego pago, tem que ter um capitalzinho. Não tem como começar como a galera fala, tá ligado? Do dia pra noite. E qual loja que é melhor pra começar? Ela genérica ou... Mano, genérica, com toda a certeza, loja genérica, porque você tem um amplo muito maior de produtos a se testar, tá ligado? Hoje em dia, tipo assim, antigamente era só Facebook, né? A galera focava muito no Facebook. Hoje em dia, pra quem quer começar, eu recomendo testar TikTok, porque tá entregando uma métrica muito mais barata. E você consegue testar um produto com um pouco menos de orçamento, tá ligado? Então eu recomendo TikTok pra quem quer começar. TikTok Ads, então, pra começar. É, galera, anota aí, hein, TikTok Ads, pra poder começar. Você anuncia em que mais? Google, Facebook? Facebook, Google, Tabula, TikTok Ads. Os melhores. É, as quatro contas de tráfego.